NauriDog sugere estar preparando surpresas para The Last of Us Day, quem sabe o que o futuro reserva de Super Spawn sobre o novo Titanfall, e rumores apontam o desenvolvimento de Final Fantasy IX Remake. Essas são as principais notícias do dia que você confere no Fast Play de hoje. Salve, salve galera, meu nome é Rafael e começa mais um Fast Play, nosso quadro diário que te deixa por dentro de tudo sobre o universo dos games. Hoje começamos falando sobre a possibilidade de vermos novidades no dia The Last of Us Day. No próximo domingo, dia 26 de setembro, às 13 horas, começará o evento The Last of Us Day. Um dia especialmente criado pela NauriDog para mostrar novidades, para mostrar artes conceituais, para entregar aos fãs coisas que eles querem ver sobre The Last of Us. A empresa garantiu que haverá a entrega de alguns conteúdos totalmente novos, e por enquanto ela não especificou do que se trata isso. A desenvolvedora não disse se serão revelados mais itens licenciados, ou se terá alguma coisa nova em relação aos jogos. Afinal, seria uma data perfeita para a chegada de novidades. Em todo caso, a publicação no blog da Playstation trouxe alguns produtos super bacanas de The Last of Us, incluindo uma camiseta com a estampa da Abby, jaquetas, camisas deslistradas, bolsas de couro e até palhetas de violão. Para os fãs que acompanharam todo o desenvolvimento de The Last of Us 2, o título chegou em junho de 2020, mas não foi acompanhado do aguardado multiplayer de facções. Desde então, não temos novidades sobre a franquia. Então, muitos fãs apostam que veremos o primeiro trailer, ou as primeiras novidades do modo facções, o multiplayer de The Last of Us 2. Ao que tudo indica, esse modo online vai ser um modo online bem ousado, funcionando como uma espécie de jogo à parte, criado pela própria Naughty Dog, mas ambientado no universo de The Last of Us 2. Todo mundo que jogou o modo facções do primeiro The Last of Us, sempre elogiou porque ele funciona muito bem. Agora então, com as mecânicas que nós vimos na aventura de Abby e Ellie, meus amigos, esse modo multiplayer pode dar muito o que falar também. Tanto pelo gameplay fluido, pela violência, e também pelas possibilidades de mecânica que eles poderão explorar. Enfim, altas expectativas e esperamos que o The Last of Us Day seja realmente um dia bacana para os fãs de The Last of Us. A Respawn Entertainment comentou sobre o novo Titanfall. Na verdade, não comentou muito bem, mas trouxe alguns comentários sobre o que a franquia pode apresentar no futuro. As discussões começaram sobre o novo game, quando Jason Garza, gerente de comunidades, respondeu questionamentos sobre a sequência em uma live. Ele disse na ocasião que não existe nada em andamento para o terceiro jogo. Depois disso, a Respawn afirmou num post no Twitter que a série, abre aspas, é o núcleo do DNA da empresa. Além disso, ela deu aquela cutucada, aquela provocada na ansiedade dos fãs. Quem sabe o que o futuro reserva? Terminou o post no Twitter. Pareceu que a própria Respawn está desmentindo a declaração do gerente de comunidade sobre essa sequência. Por ora, não é uma indicação de que a série ganhará um novo jogo no futuro. Mas fica aí o nosso questionamento. Se você tem a oportunidade, jogue Titanfall 2, que ainda continua sendo um ótimo FPS, mesmo depois de tanto tempo lançado. O jogo também conta com um multiplayer bem estruturado e bastante divertido a possibilidade de você alternar entre os soldados humanos e as máquinas de guerra do estilo Transformers. O título está disponível para PC, PS4 e Xbox One. Vazamentos do NVIDIA GeForce Now indicaram o desenvolvimento de Final Fantasy IX Remake. Em uma sessão dedicada a Square Enix no serviço de streaming, diversos jogos ainda não lançados pela publisher apareceram e um deles seria a nova versão da aventura de Zidane Tribal. O game conta com uma versão remasterizada de PS4, com melhores tempos de carregamento, sistema de troféus e visuais em alta definição. Mas o termo remake pode indicar um trabalho feito similar ao visto em Final Fantasy VII. Final Fantasy IX conta a história da princesa Garnet, que é raptada por Zidane e seus capangas. A herdeira de Alexandria não contestou o acontecimento e decidiu aproveitar o tempo fora de seus aposentos para se aventurar ao lado de seus sequestradores. Curioso que, embora esse remake seja apenas um rumor, a história do game será adaptada em uma animação voltada para o público infantil. Convenhamos, é uma história um pouco fora da caixinha você se apaixonar pelos seus sequestradores. Inclusive, existe uma doença que nós podemos classificar chamada de Síndrome de Estocolmo. Existem alguns filmes que retratam isso de que é quando a pessoa sequestrada se apaixona pelo seu sequestrador. Uma coisa muito doidinha mesmo. Bom, é isso. Essas foram as nossas principais notícias do dia desse Fast Play. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários aqui. Que a gente se encontra amanhã para mais Fast Play. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.